Estamos aqui na corredeira do ratinho, vai vem, essa é a aventura aqui do garimpo meus amados, que nós enfrentamos, é onde muitos chamam nós de bandido, mas nós somos homens trabalhadores, olha o que nós enfrentamos aqui dentro, olha aí ó, tá vendo? Olha aí. Nós estamos aqui na corredeira, nós somos homens trabalhadores, não bandido, como muitos chamam. A gente vai com força garimpeira, deixa o like de vocês, me segue aí no grupo força garimpeira, eu estarei sempre mostrando o vídeo como é a vida no garimpo.